Olá, eu sou a Eleni Inou e da empresa Natura e Flores, e hoje eu vou dar mais dicas de casas decoradas. Mas em primeiro lugar, vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal e não esquece, ativa o sininho para que você receba todos os vídeos. Eu hoje vou mostrar uma casa decorada aqui na Flórida, onde eu vou te mostrar a decoração e as plantas que têm artificiais. E aqui no hall de entrada colocaram esses dois vasos. Você vê, são estilos diferentes. A minha opinião, particularmente, esse vaso, eu não acho que ele fica bom em cima de um móvel. O certo dele é no chão e aqui sim, fazer aquele arranjo bem lindo com plantas. Esse daqui é o banheiro da Suíte Master. Olha que lindo! E a mesma coisa, você vê, teto alto, um luxo diferente, muito bonito. E automaticamente você vai ter um arranjo à altura, um arranjo alto, com, tá vendo, esse colar de pérolas? Fica bonito, uma peça alta, uma peça metálica. E aqui tem uma espada de São Jorge. Olha só. Não preciso dizer que estão invertidos os arranjos. Por que eu digo que os arranjos estão invertidos? Vou dizer por quê. Ali tem uma cadeira, que eu vou mostrar pra você. Onde a mulher senta pra fazer maquiagem. E aqui é o lugar do homem. Mais uma diferença. Quando você vai fazer uma decoração numa casa, qual a diferença? O da mulher é maior. Não sei por que que deixou a mulher maior. A gente não tem quase nada. Homem que tem mais coisas. Mas é assim que faz. E o do homem, ele é menor. Então, automaticamente, num projeto, tem que ser exatamente invertido. O verde pro lado do homem. Se pode colocar flor dos dois lados. Mas se for colocar verde em um e flor em outro, teria que ser invertido. Você viu? É uma dica importante quando você vai fazer um projeto de um banheiro desse tamanho. Eu vou te mostrar um quarto pra menininha. Ele praticamente não tem flor e nem tem muita condição. Talvez uma flor pequena. Mas eu sei que tem muitos arquitetos, muitas decoradoras que trabalham com a decoração. E eu acho que são super dicas que você deve dar uma olhadinha. E eu acho que tem muitos arquitetos que trabalham com a decoração. E eu acho que tem muitos arquitetos que trabalham com a decoração. O que você achou daquele quarto de menininha? Agora vem ver um de garoto aqui. Dá uma olhada a criatividade. E depois você me escreve o que você achou. Você vê quantos detalhes essa pintura. Você imagina um garoto que gostaria de ficar neste quarto. Esse daqui é o escritório da casa. Você vê? Um espaço super gostoso. Tá faltando verde. Com certeza ali eu colocaria um verde. Eu daria um toque. Eu tiraria. Tá muita estátua. Eu acho que o verde vai dar muito mais vida. E eu não colocaria aqui na mesa. Aqui é lugar pra pôr computador. Mas eu quero mostrar essa parte aqui da decoração. Pra que você veja as ideias. Também aqui eu colocaria uma outra peça. Pelo visto é que a pessoa deve gostar muito de arte. De estátuas. Mas as estátuas são bonitas. Mas o verde ficaria muito bonito. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Não esquece. Escreve o que você achou. Do tipo de decoração. Dos arranjos que você viu. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo.